E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês uma estratégia de day trade que trabalha com suportes e resistências. É uma estratégia muito legal, a gente está fazendo uma operação ao vivo, inclusive seguindo essa estratégia. Essa operação está dando um lucro agora de 7 mil e quase 900 dólares. É uma estratégia muito interessante, a gente está operando aqui no mercado de Forex, mas você pode aplicar o que eu vou te ensinar em praticamente qualquer mercado, qualquer ativo. E é um conceito muito interessante para se pensar o mercado, para se abordar o mercado. Eu acho que vocês vão gostar realmente, eu acho que vocês vão conseguir aplicar tudo o que eu vou explicar no dia a dia de vocês e ganhar algum dinheiro aí fazendo day trade, beleza? Antes de começar, só queria te pedir para me seguir lá no Instagram, eu compartilho algumas operações, compartilho muito sobre o meu dia a dia. Eu acho que é interessante para você entender mais ou menos como, enfim, é o dia a dia de um trader. E além disso, eu queria te pedir para deixar aqui nos comentários uma resposta sobre como você utiliza os suportes e resistências no seu dia a dia. Você já opera, você já opera utilizando suportes e resistências, sim ou não? Como você utiliza os suportes e resistências? Enfim, falar um pouco sobre esse tipo de conceito e como você aplica esse conceito, esse tipo de conceito nas suas operações de day trade. Então responde isso daí para mim. Claro, sempre pedir para você se inscrever no canal e ativar as notificações. A gente poderia estar vendendo essa estratégia. Como você sabe, eu poderia estar cobrando, compartilhando só com os meus alunos e fazendo qualquer coisa desse tipo, mas não, eu vou explicar aqui para todo mundo. E a única coisa que eu peço em contrapartida é para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seus comentários. Então, o que acontece? Nesse conceito aqui, nessa operação, a gente tinha como stop loss aqui cerca de 100 pontos, como você, eram 70 pontos, na verdade. Nosso take profit era, eu fui deixando a estratégia rolar, mas era mais ou menos 140 nessa faixa aqui do 0,64, 150, alguma coisa assim. O mercado foi um pouco mais, inclusive, e por isso que eu estou deixando as coisas rolarem, porque a gente está, enfim, no lucro. Então, eu estou esperando mais ou menos ver se ele não volta para perto desse 0,64. Mas qual foi o conceito, o que a gente fez aqui e como que a gente observou e encontrou essa oportunidade no NZDUSD? Primeira coisa que eu fiz foi observar o gráfico diário. E no gráfico diário, eu percebi que existia aqui uma região bem forte de resistência. Quando a gente pensa em suporte e resistência, a gente tem que pensar em regiões, tá? A gente não pode pensar que é um ponto exato. Ah, onde vai ser o suporte? Onde vai ser a resistência? Existe uma região de suporte e de resistência. Existe uma região onde os compradores e os vendedores vão brigar bastante e talvez os vendedores percam força, ganhem força, depende se é um suporte. Essa região aqui é uma região onde provavelmente os compradores vão ganhar força e essa região aqui é uma região onde os vendedores vão ter mais força, eles vão começar a ganhar mais força. Então, é assim que funciona o suporte e resistência, são regiões. É muito importante que você entenda isso, que não é um ponto exato. Então, a primeira coisa que eu faço é encontrar uma região que eu perceba que o mercado realmente começou a consolidar, ele começou a andar de lado num gráfico diário e começou a mostrar que existe uma resistência ou um suporte muito bem definido. Aqui, no nosso caso, era uma resistência. Então, quando eu percebi que existia uma resistência muito bem definida aqui nessa região, então, toda essa região do 0,64 para cima do 0,64 era uma resistência, eu comecei a observar esse ativo e falar, bom, aqui pode ser que a gente tenha uma oportunidade, mas são vários ativos que a gente tem nesse tipo de situação, então não é só isso que eu observo. O que mais eu observo? Quando eu olhei esse gráfico aqui no 0,64, então eu preciso de lá de 0,64 dólares nos holandeses para comprar um dólar, eu percebo que eu também tenho o quê? Uma região de um número redondo. Então, acima do 0,64, e a economia real, ela trabalha com os números redondos, então é 0,64, 0,65. Você está olhando o Forex aqui, você está esquecendo que você está vendo uma relação entre o dólar neuz holandês e o dólar americano. Então, quantos dólares eu preciso para comprar um dólar neuz holandês? 0,64. A economia real vê isso, ela não vê essas últimas três casas decimais. Então, esse conceito é muito importante. Por quê? Porque ele me mostra que a dificuldade do mercado está sendo em ficar acima do 0,64. Então, essa tem sido a dificuldade do mercado, de ficar acima dessa região. Então, isso corrobora o meu argumento de pensar, bom, aqui tudo que envolve essa região é uma resistência. Toda essa região aqui é uma resistência e é uma resistência importante. Por quê? Porque tem um fundamento econômico por trás disso. Eu tenho uma resistência que já é uma resistência comprovada num gráfico diário, que é um time frame muito importante para mim, na minha opinião, no mercado de Forex. E essa resistência, ela tem um fundamento. Por quê? Porque é um número redondo. Então, a minha escolha por números redondos, ela tende a ser... Na verdade, a minha escolha, ela tende a ser sempre por esses números redondos. Então, qual o fundamento? Ah, é acima de 0,64. Então, eu vou operar, se eu for operar vendido, vai ser aqui, daqui do 0,64 para cima. Porque essa é a região que, para mim, é uma região importante. E é claro que eu tenho que começar a buscar nos time frames menores, o que pode ser um pouco difícil para a maior parte de vocês, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que buscar nos time frames menores, onde é o ponto mais adequado para a minha entrada. E é o que eu vou mostrar para vocês como eu faço. Fora isso, um outro conceito muito importante que eu já vou entrar e falar com mais profundidade a seguir, é essa questão das sombras. E no gráfico diário, não é algo que eu procuro tanto, mas é importante, é mais um fator, mais um sinal para mim que corrobora o meu ponto de vista. O que acontece? Quando o mercado tem muitas sombras, nessas regiões de resistências, ou se fosse para baixo, numa região do suporte, isso quer dizer que os vendedores aqui estão tentando vender, mas está ocorrendo um falso rompimento. Os compradores ganham força e levam o mercado para cima de novo. E aqui para cima, nessa resistência, é a mesma coisa. Os compradores estão tentando levar o mercado para cima, mas os vendedores ganham força e o mercado volta para baixo. Por isso se formam essas sombras, porque ao longo do dia o mercado tentou subir, mas não conseguiu. Você entende que isso daqui, essas sombras aqui, mostram um movimento intradiário de tentativa de rompimento para cima que voltou. Então o mercado tentou continuar rompendo e voltou. É isso que aconteceu ao longo desse dia. Se você buscar o que aconteceu aqui, foi no dia 11 de... No dia 1º de novembro, desculpa, foi um falso rompimento. Posso até diminuir aqui para você observar o que exatamente eu estou querendo dizer. O que foi isso daqui? É isso daqui que você está vendo, um falso rompimento. O mercado tenta romper e tudo isso daqui é aquela sombra. Às vezes é melhor usar isso daqui. Tudo isso daqui é aquela sombra que você está vendo, aquele movimento que o mercado fez o quê? Ele fez assim e o candle voltou para baixo e não conseguiu fechar lá em cima. Então aquela sombra que você está vendo no gráfico diário é exatamente essa situação aqui. E isso é super importante. Por quê? Porque mostra que essa é uma região que os compradores não conseguiram continuar jogando o mercado para cima. Essa é a grande realidade. Então isso para mim tem um peso muito importante. E agora como a gente já está no gráfico de H1, eu já vou mostrar para vocês o segundo passo. Então depois que eu encontrei uma região realmente de resistência ou de suporte no gráfico diário, eu passo a observar o gráfico de H1. Eu acho que é um gráfico muito interessante. Por quê? Porque nele você consegue encontrar essas regiões onde realmente existe um ponto de entrada mais específico. Então quando a gente está olhando o gráfico diário, eu vou fechar aqui a operação porque, enfim, essa é uma região de suporte. A gente já lucrou quase, foi 9 mil dólares. E pô, top. Então, uhul, show. Mas legal para caramba. Mas vamos falar agora da operação porque eu acho que até é mais adequado a gente falar sobre esse trade de forma sem. Ele está rolando porque ele já chegou no nosso objetivo e assim eu consigo ter mais tranquilidade de auto-explicar também. Quando eu estou olhando aquele gráfico diário, eu não consigo saber muito bem. Eu sei que é uma região. Então eu sei que vai ter essa região aqui que é realmente uma região de resistência. O mercado já mostrou que é uma região de resistência no gráfico diário. Então, sombras, várias sombras, e beleza, e é resistência. Show. Mas onde que é o ponto específico? Para achar o ponto específico, eu olho o H1. Porque eu acho que o H1, ele consegue te dar um parâmetro melhor de entrada. Normalmente, quando você está olhando o gráfico diário, ao longo do dia o mercado sobe, desce, aí ele tenta de novo chegar nessa máxima e volta de novo, e aí sim ele começa o movimento. O gráfico de H1 me mostra mais ou menos onde é essa região. E com o gráfico de H1, eu consigo pelo menos achar mais ou menos o ponto específico da minha entrada. É claro que entrar exatamente na máxima ou na mínima, na minha opinião, é impossível. Mas eu sei que o meu ponto de entrada é daqui para cima. É do 300 para cima. Então essa passa a ser minha referência. 300. 300 para cima é onde eu vou entrar. Por quê? Porque do 300 para cima a gente já tem um stop loss relativamente longo, para trabalhar de pelo menos 100 pontos, que no mercado de fórex é interessante. Então pode ser 100, 150, porque você está olhando realmente uma resistência diária. Então você tem que dar espaço também para o mercado. Não vai me colocar um stop de 40 pontos. Então se eu entrasse aqui no 300, por exemplo, que não foi onde eu entrei, mas se eu entrasse logo que chegou no 300, eu poderia dar um espaço legal para o mercado e eu consigo encontrar uma região legal realmente para se operar. A partir desse momento, é claro que eu tenho que olhar os timeframes menores. Por quê? Porque eu estou fazendo o day trade. E aí nos timeframes menores, é que eu vou encontrar realmente a situação de entrada na minha operação. Que eu vou falar, bom, beleza, 300 é o meu ponto de entrada, daqui para cima. Mas quando que eu vou achar a hora da venda? Quando que eu vou realmente vender? Aqui é muito com você. Por quê? Porque aí você vai ter que juntar todo o seu conhecimento, por exemplo, de price action puro, de olhar e falar, ah, tá, foi aqui, foi nesse momento que eu vou vender. Por quê? Porque perdeu a linha de tendência de alta. Ah, vou esperar, deixa isso daqui acontecer, deixa isso daqui acontecer. Ah, deixa acontecer. Vendi. ou nesse momento aqui. Por quê? Porque o mercado parou de fazer topos e fundos ascendentes. Então ele fez topo, fez topo, fez um topo e já não conseguiu. Na hora que ele não conseguiu e começa a fazer fundo, eu vendo. No 300. Também acabou sendo 300 por coincidência, tá? Podia ser mais para cima, pode ser, sei lá, 350. Ou porque, sei lá, o mercado, você já sabe que nesse momento, daqui a pouco, a gente tem algum tipo de divulgação, tem algum tipo de notícia, alguma coisa que pode trazer uma volatilidade para impulsionar o mercado de volta para baixo. Você vai ter que usar tudo o que você sabe de mercado, todos os seus conhecimentos para encontrar exatamente essa entrada. E aí, nisso, cada situação vai ser uma situação. Não vou mentir para você, você pode entrar aqui sempre que vier acima do 300 e boa, entendeu? E daria certo, porque você estaria lá com um stop loss de 150 e um take profit de 300. E é isso, sei lá, seu take profit estaria aqui no 64 ou 0.15. e você já teria atingido porque a gente está vendo aqui mais ou menos o mercado está vindo, rumando para essa região. Pode ser que sim? Pode. Você poderia trabalhar de uma outra forma? Poderia, não sei, utilizar um indicador que te ajudasse? Independente do que você vai utilizar, eu acho que a questão é o mercado ultrapassou os 300, ele está naquela faixa que para mim passou a ser uma faixa interessante. daqui para cima, cara, é olhar um determinado momento quando o candle se fechar, um candle de time frame mais curto e tal, der algum tipo de sinal, você pode usar o engolfo, você pode usar as próprias sombras e, tipo, o mercado tentou subir e não conseguiu, usar algum tipo de, como falei, de engolfo, de formação de candle, qualquer coisa que te mostre que o mercado realmente perdeu força, mas espere ele confirmar e realmente mostrar que perdeu força e estar acima dos 300, porque isso é fundamental. Outra coisa que é muito importante é te lembrar que quanto melhor você entrar, você tem que ter um pouco de calma, porque quanto melhor você entrar, se você entrar, por exemplo, aqui nos 350, já vai ficar mais fácil, seu stop loss vai ser menor e o seu take profit também vai ter que ser menor, em termos de pontuação. Então, sempre é importante que você tente entrar no melhor ponto possível. Fora tudo isso, é claro que o stop loss você tem que levar em consideração essa faixa aqui de preço dos 300, então você tem que dar lá um espaço para o mercado. Mas isso tudo com muito cuidado, por quê? Porque o mercado pode tentar algum tipo de falso rompimento, eu já falei sobre isso, trabalhar com suportes e resistências pode ser um pouco trick, um pouco difícil, por quê? Porque não é um setup. Como você trabalha com um setup? Se você olhar as nossas operações de hoje, a gente trabalhou das duas formas, a gente trabalhou com o setup e com esse tipo de linha de raciocínio, o setup é aquela receita do bolo, você tem a receita do bolo, basta você aprender com maestria como aplicar aquela receita e todos os dias fazer as coisas da mesma forma, isso é um setup, você aprende comigo lá como, ah, quando isso, aquilo e aquilo outro acontece, eu opero, eu compro, eu vendo, e aí você segue sempre um setup, essa é uma forma de pensar. A outra forma de pensar é você usando o raciocínio lógico, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente tem conceitos interessantes? Tem. A gente tem aquele conceito do suporte e resistência? Tem. Sombras? Tem. Todas essas questões são premissas, mas premissas que são muito mais sinais que te mostram que o mercado realmente vai respeitar aquela resistência ou aquele suporte. não necessariamente você tem um setup que te fala, olha, vende agora. Então, o que você precisa? Você precisa do seu raciocínio lógico e você precisa da sua própria interpretação para olhar e falar, cara, beleza, chegou o momento, sabe? Daqui a pouco, a bolsa americana vai abrir, vai ter alguma notícia, vai ter não sei o que, então, aqui, ou então já passou esse tipo de situação e o mercado não continua subindo, então é isso, cara, eu vou vender porque o mercado vai começar a realizar e vou deixar meu stop aqui em cima e vou, entendeu? Vou ter um stop aqui de 80 pontos mais curto, aqui meu take profit vai ser de 60 e é isso, porque o mercado perdeu realmente aquela linha de tendência de alta ou enfim, né? Pô, estava aqui numa linha de tendência de alta e perdeu, então, beleza, vou deixar meu stop loss aqui e meu take profit aqui embaixo. Então, tudo depende muito da sua visão e aí aqui você vai ter que apurar a sua entrada, acima dos 300 tá bom, mas quanto melhor você conseguir entrar, se você quiser sempre entrar acima daquela região, beleza, olhar no H1 aqui e sempre entrar acima, tá tudo bem, mas quanto melhor você conseguir identificar o ponto exato da entrada, melhor, porque aí você não cai, por exemplo, nesses falsos erros de entrar aqui, o mercado bateu de novo aqui e você sai entrando sem nenhum tipo de sinal ou coisas desse tipo, sabe? Fora isso, eu acho que é muito importante você entender que quando a gente está observando essas situações, suportes e resistências no gráfico diário, tudo que você estiver observando e tudo que você estiver fazendo, você vai ter que pensar muito bem antes em termos de gestão de risco. Por quê? Porque às vezes você faz uma entrada aqui e fala, ah, é uma resistência e aí você vende, sei lá, como a gente estava fazendo aqui no gráfico de M5 e você vem aqui e vende, acima dos 300 que é o que a gente estava falando. E aí o mercado sobe mais, sobe mais, sobe mais, vai até os, vamos imaginar, 400. Certo? Você tem que ter muito jogo de cintura para trabalhar com uma gestão de risco onde o seu risco seja baixo, o risco que você está correndo seja baixo, por quê? Porque assim às vezes você pode ter um pouco mais de flexibilidade, sabe? Assim você pode, por exemplo, em uma determinada operação, fazer preço médio, vender um pouco mais aqui para cima ou enfim, fazer alguma coisa porque você está percebendo, putz, errei, errei a entrada inicial, cara, faz parte, entendeu? Você às vezes erra, você acha que era ali, que estava super boa ali, a entrada era ali mesmo e você errou, entrou muito adiantado, o mercado continuou ali andando um pouco mais, foi andando mais e você estava no momento errado, você entrou, sei lá, às 10 horas da manhã e tinha um monte de notícia no dólar para sair, o mercado começou a caminhar um pouco mais, foi até o 500. Enquanto você tiver convicção do que está acontecendo, eu não estou falando para você sair fazendo preço médio para cima, para cima, para cima, porque uma hora suportes são rompidos, como esse aqui foi rompido em um determinado momento e resistências uma hora são quebradas também, então uma hora o mercado vai começar a andar aqui para cima, beleza? Então não fique fazendo preço médio, enfim, tenha um stop, mas tenha um pouco de liberdade também para trabalhar com esse seu stop e com esse seu preço médio, se você entra em uma posição gigante arriscando 10% da sua posição, 5% da sua posição, que seja numa única entrada, depois você não tem nenhuma flexibilidade, se você entra, estou arriscando 0,5% da minha posição, aí eu vi que o mercado vai um pouco mais, eu tenho aqui um pouco mais de flexibilidade para entrar com mais 0,5% e ainda vou estar com risco relativamente baixo, dá para fazer, dá para fazer isso, claro, quanto melhor você tiver, quanto mais experiente você for, menos você vai ter que fazer essas entradas com preço médio e tal, porque cada vez melhor você vai se tornar fazendo as entradas realmente na região ideal, mas acredite, eu também erro, eu também erro a entrada e às vezes eu entro muito cedo e falo, putz, o mercado não vai conseguir romper, ele vai começar a devolver aqui, perdeu força, e o mercado, pimba, vai para cima de novo, é legal você ter um pouco de flexibilidade, isso não te tira o mérito como trader e isso não faz com que você esteja cometendo nenhum tipo de loucura, desde que suas posições sejam pequenas, se você estiver entrando com 10% do seu capital em uma operação dessa aí vai ser uma loucura, 5% também, porque se você fizer preço médio aqui você vai estar arriscando 5 mais 5, já são 10, 2% também, 2 mais 2 já são 4% em um único trade, que é bastante coisa, se você estiver arriscando 0,5%, 1%, se eu fizer mais uma entrada aqui e tentar fazer meu preço médio, não vai ser a minha gestão de risco não vai ser tão impactada, pelo menos é isso que eu vejo, é como eu penso e como eu faço, claro que se eu percebo que as coisas estão indo totalmente contra, eu não mudo meu stop, aí é isso, faz parte do jogo, eu errei, errei, faz parte, entendeu, acho que o mercado continua subindo, vai até lá nos 500, eu entrei em 0,5%, mais 0,5% é isso, assuma também o risco do que você está fazendo, faz parte, vai ter que perder dinheiro e, enfim, na próxima você vai acertar e eu acho que assim, que de forma geral, se você segue essas, essas, essas premissas aqui de achar uma resistência ou um suporte que é realmente comprovado que tenha essas sombras, essas regiões, que essas sombras elas existam no H1, no time frame menor que você está, médio, no time frame menor ainda, no time frame menor, é o M5, então você tem sombras aqui no H1, é uma região comprovada, eu acho que assim, que o mercado está consolidando, difícil, dificilmente você vai, vai errar muitas operações, seu índice acerto ele vai ser bem alto, principalmente se você conseguir trabalhar com stop loss lá, como eu te falei, ah não, entra aqui acima do 300, deixa lá um stop loss de 100, 150, por outro lado deixa um take profit de 300 e tal, tipo, cara, você vai, eu acho que você vai se dar bem e você vai ter grandes problemas, sabe, o mercado descendo ainda mais, então eu acho que assim, que é basicamente dessa forma que você vai trabalhar, você vai achar esse suporte ou essa resistência diário e a partir daí você vai desenrolando todo o seu raciocínio lógico, o que é mais importante nesse tipo de operação? Primeiro, sombras, as sombras são fundamentais, quanto maior o número de sombras, melhor, se você estiver vendo uma resistência, quanto maior o número de candles que tem as sombras, que não, enfim, não está conseguindo romper, melhor, quanto mais longas essas sombras, melhor, então, essa sombra aqui é muito mais longa que a sombra lá de cima, então, se essa sombra aqui fosse maior, é melhor, quanto maior a sombra, é melhor, então, isso é um ponto chave, ter bastante convicção do que você está fazendo em relação a esse número redondo, você percebeu que isso é uma, essa é uma questão muito importante do mercado, toda essa região aqui é difícil para o mercado romper, por quê? Porque, além de tudo, é um número redondo, tá, então, toda essa região aqui vai ser realmente difícil, fora isso, confirmar com o maior número de possíveis, o maior número de sinais possível, a sua, aquilo que você está convicto, que realmente é um ponto legal, então, ah, essas sombras do M5, perdeu a linha de tendência de alta, que era aqui, então, a linha de tendência de alta foi rompida, nesse momento aqui, então, eu consigo até deixar um stop mais curto, tudo que você puder usar, que você aprende aqui no canal em termos de análise gráfica pura e conceitos fundamentalistas, o que está para sair, quais são as perspectivas do NZD, USD, enfim, quanto maior o número de informações você tiver para corroborar a sua linha de raciocínio, melhor, não fique inventando muito, você tem que também ter aquela noção da realidade que você não está, não pode, não tem que ficar procurando tudo para confirmar a sua linha de raciocínio, mas, acho que assim, que tem uma hora que você consegue perceber que claramente o mercado perdeu a linha de tendência de alta, então, provavelmente aqui a gente consegue trabalhar, então, a gente consegue deixar um stop loss aqui, e o take profit lá embaixo, quanto mais, maior o número desse tipo, maior o número de informações como essa você tiver para confirmar o que você está pensando que é o momento, melhor, e depois aproveitar, cara, ter paciência se você parar para pensar, essa operação lá demorou muito tempo para ser, para ser, para a gente chegar no nosso take profit, se você olhar aqui, eu entrei na operação no horário MetaTrader, eram 3 horas, e a gente foi encerrar no horário MetaTrader também, às 6h20, então, cara, demorou bastante, não é normalmente muito rápido que você consegue fazer esse tipo de operação, você vai levar um tempo, você percebe aqui que é natural, os candles vão descendo, subindo, descendo, subindo, e muita gente tem muita pressa quando está operando, e esse é um dos grandes defeitos, eu acho que de um trader iniciante, ter pressa, você está fazendo day trade, quanto day trade, dia, trade no dia, quantas horas tem o dia? No Forex tem 24 horas, na Bolsa, 6 horas, dia de trabalho na Bolsa de Valores tem 6 horas, então, espere, tenha calma, tenha paciência, no Forex com 24 horas, é impensável você ter essa pressa, sabe? Pô, o mercado vai levar tempo, né? Se eu olhar aqui, as coisas levam tempo, é normal, né? Vamos imaginar aqui e até aqui, pô, são horas, né? Porque é lá o que a gente falou, que a gente estava falando aqui do nosso, das nossas horas. A nossa entrada, não sei se você percebeu, ela foi no 328, foi exatamente aqui, né? E faz 3,5, então, foi nesse momento aqui que a gente percebeu que na minha opinião eu percebi que, bom, não conseguiu continuar subindo, o caminho é outro, é descida. E eu acho que é isso, cara, na verdade, são os conceitos, você tem que realmente ler o mercado com raciocínio lógico e utilizar o maior número de fatores ao seu favor. Uma coisa muito importante, se você é meu aluno, se você, enfim, sabe como eu penso um pouco mais, em termos de setup, de estratégia, que eu queria falar para terminar, para finalizar, e para você também que não é meu aluno, é que você tem que aprender tão bem o seu setup que você consiga, inclusive, encontrar os momentos onde ele possivelmente vai falhar. Então, eu sei tão bem, eu conheço tão bem o meu setup que eu já conheço os momentos que possivelmente ele vai falhar. E nesses momentos eu já consigo possivelmente encontrar oportunidades de entradas reversas, né? então se meu setup daqui a pouco eu olho e falo ele vai falhar aqui numa compra e eu já percebo que possivelmente vai ser uma venda não porque eu estou indo contra o meu setup, mas porque eu tenho outras informações por trás. Isso também me ajuda a não fazer uma entrada no meu setup quando eu sei que possivelmente eu tenho um momento que não é adequado, quando eu tenho um movimento desfavorável. então você tem que usando o setup ou usando o raciocínio lógico você tem que saber utilizar as coisas a seu favor e a olhar o mercado como um todo e falar meu, beleza aqui nesse ponto não sei se é tão inteligente fazer uma compra porque existe uma resistência diária com várias sombras e um número redondo e todos os conceitos que me mostram que possivelmente não é o melhor momento para eu comprar, entendeu? Porque o mercado está realmente vai começar provavelmente a perder fôlego se ele ganhar fôlego e romper e amanhã continuar rompendo top, entendeu? Amanhã eu opero por quê? Porque ele mostrou que ele tem força então eu acho que esse tipo de coisa é fundamental você conhecer tão bem o seu setup que você conhece inclusive os momentos onde ele normalmente falha porque existem mais ou menos os padrões de falha também e aí você consegue aumentar o seu índice de acerto e não só aumentar o seu índice de acerto mas também filtrar esses momentos de erro e aí às vezes fazer operações onde você usa o seu raciocínio lógico é a operação reversa e fazer várias coisas para ganhar dinheiro no mercado, beleza? Eu acho que são essas coisas que valem no final das contas então sobre essa operação eu acho que era isso você entendeu o que eu fiz busquei aqui esse gráfico diário várias sombras várias fagulhas várias tentativas de rompimento que falharam vim aqui no H1 e observei e vi que realmente a gente tinha também as sombras no H1 e que realmente era uma uma região o mercado estava chegando aqui hoje que era hoje era aqui numa região muito interessante vim para o meu M5 e fiquei esperando o meu sinal de reversão sempre espere o sinal de reversão nosso caso foi aqui o mercado perdeu esse ponto deixou de fazer topos e fundos ascendentes quando ele começou a fazer o topos e fundos ascendentes foi na hora que a gente vendeu esperando a queda porque a gente sabia que no gráfico mais longo quando a gente olhava bem para trás isso daqui isso daqui era uma região de resistência então possivelmente o mercado ia ter essa reversão é mais ou menos isso que a gente pensou fechou? então é isso espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham aprendido bastante como eu falei deixe os comentários dúvidas, sugestões compartilha comigo como você usa os suportes resistências hoje em dia me segue lá no instagram e compartilhe esse vídeo com um número maior de pessoas que você puder para ensinar outras pessoas também e a gente vai se falando valeu um abraço até a próxima tchau 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 tchau